A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comida, a gente quer prazer para aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. A gente não quer só comida, a gente quer quer comer. A gente não quer só comida, a gente quer peça. Parará, papapá, papapá Parará, papapá Parará, papapá Bebida é água Comida é fácil Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida A gente quer comida, direção e arte A gente não quer só comida A gente quer saída para qualquer parte A gente não quer só comida A gente quer... A gente não quer só comida A gente não quer só comer A gente quer comer e quer fazer amor A gente não quer só comer A gente quer prazer para aliviar a dor A gente não quer só dinheiro A gente quer dinheiro e felicidade A gente não quer só dinheiro A gente quer inteiro e não pela verdade Desejo, necessidade e vontade Necessidade e desejo Necessidade e vontade Necessidade e desejo Necessidade e vontade Necessidade e desejo Necessidade e vontade Necessidade Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? É isso aí, galera Vou chamar mais aqui Mais alguém pra começar